Não importa as circunstâncias, não importa o que sou, Não importa o que venha a ser, és tudo o que eu preciso, és tudo o que eu mais quero, Jesus. És tudo o que eu preciso, és tudo o que eu mais quero, Jesus. És tudo o que eu mais quero, és tudo o que eu mais quero, És tudo o que eu preciso, és tudo o que eu mais quero, Jesus. És tudo o que eu preciso, és tudo o que eu mais quero, Jesus. És tudo o que eu mais quero, Jesus. Tu és meu maior amor, Jesus. Tu és meu maior amor, tu és meu maior amor, tu és meu maior amor, Jesus. És tudo o que eu preciso, és tudo o que eu mais quero, Jesus. És tudo o que eu preciso, és tudo o que eu mais quero, Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa as circunstâncias, não importa as circunstâncias, Não importa o que eu mais quero, não importa o que eu mais quero, Jesus. Não importa o que sou, não importa o que sou, não importa o que tenho, ou o que venha a ser, És tudo o que eu mais quero, Jesus. És tudo o que eu preciso, és tudo o que eu mais quero, Jesus. Amém.